Sai fora. Que é isso? Aqui é... Nascer em cima de uma mesa de sinuca, rapaz. Uma mesa de sinuca? Sinuca também. E aí? Errou. Nossa. Tem que entrar com o Sinca, daqui a pouco eu vou... Uau, ele leu o manual. É, Sul, é tu. Aí, eu vou voltar para o jogo. Eu vou abrir o canal aqui. Qual que é o meu mesmo? É isso, né? É a Lilz, né? Nossa, perdi a jogada. Caralho. Ô, louco, mas você não vai deixar eu jogar, não, é? Ah, vou. Boa, tio. Tá de zoeira, né? É rápido. Tá. Errou, 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 miserável. Errou, miserável. Quase matou a minha ali. Não, pode pegar. Não, pode pegar. Na voz do... É igual o maroto, ele coloca que é a guerra. É igual o tal de seu... É igual o tal de ceifador, 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 ceifador maldito. Eu não conheço como Giovanni. Tá louco. Agora eu tomo aí na... Na jabuticada. Vou tentar fazer isso aqui, ó. Hum, danadinho. Tipo isso. Ah, essa é sua bagaça? Sim. 22 centavos. Errou, miserável. Matou, não. Ah, nossa. What the fuck? Ah, não, velho. O cara mirou em um e acertou a... Vai, mano. Joga esse jogo no celular, tá bem, mano? Não. Eu também, eu já comandei também agora. Não. Espera, eu vou cancelar aqui. Como é que é a seita aqui, Igor? Eu não gosto desse... Não gosto de brincar com bola, não. Quenta, não. Se você segurar o tac, ele é só se segurar as bolas. Bandida. Nossa, tio. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Nossa! Nossa! Caralho! Nem mirei, tio. Nem mirei, que eu falei. Então, deixa eu cancelar isso aqui. Como é que eu faço com acertado? Não aparece nada. Cheio a luz. Já volta aí. Não espitou. Cagada na porra. Que cagada. Erou. Agora já era. Espera aí, Silva. Melhor volta aí. Beleza. Beleza. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Morse Revanche, revanche Você começa, manda aí Você convida pra você começar O prêmio Vai, tá acabou aqui? Tá espalhando essa porra toda Espalhado? Espalhado? Quer ter comido? Eita Olha pra cima, bola Nossa Caramba Seu canal Errou Errou Arrumou Seu canal queridas cheguei aonde aonde atualiza eu tomei um prédio vou tentar matar isso aqui aonde 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 o Nossa, tio Agora eu fiz medo É porque toda vez que a pessoa Convida ele é que Começa Aí, ó Aí, ó E aí, caiu Bora Putz, fiquei numa sinuca de bico aqui Literalmente Hum Tô miserável Bateu na trave e caiu Tô via Como que eu tô mexendo no WhatsApp aqui Aí, toma Só que eu vou tirar minha bola da boca Coloquei as duas bolas Você tirou a bola da boca Que isso Tira não Deixa lá Cara, foi estraga Mas eu coloquei Minhas duas bolas na boca Colocou as duas bolas na boca Ele sentou o taco Colocou as duas bolas na boca Mandou jogar Falou, vem Então, tchau, Giovana Eu deixei Acabou Mateu, eu sou ainda Você tem uma chance Minha nega Cid Jura? Cid Pareceu um Otalex Na No joguinho da sinuca Oxi Tony Tá parecendo que eu tô assistindo Uma partida De quem tá jogando Porque até agora Eu não encostei no taco Agora com você É todo seu 2, 4, 6 Olha Isso é tacada profissional Nossa Da carne Puta que pariu Que isso Da carne no olho Ei, carai Primeira vez que eu ouço isso De quem tá ligado De quem tá ligado Não é Não é De quem tá ligado De quem tá ligado É De quem tá ligado Acabou o tempo, acabou, nossa, tava louco, nossa, tá louco, nossa, tá louco, tio. É que não pode falar bosta gravando o vídeo, pode só falar o pô. Mas eu tô matando o Mark... Eu tô matando o Mark Deng, filho. Se liga aí, eu não vou deixar você jogar mais, não. Favorável. Nossa, vacilei, você vai jogar agora. Quer mesmo? Não tem como? Ah, você quer que eu matasse dois? Então calma aí. Não vai dar certo não, mas eu vou tentar, foda-se. Nossa. Caiu, 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 caiu. Raspão. Tentei de raspão, né, velho? Sabe comendo. Ah, velho, na moral. Não, eu tentei de raspão. E tu erra uma bola dessa aí. E com você, senhor? Olha a defesa que essa misera fez, meu. Então eu agora acerto. Agora acerto. Agora acerto, a mesma coisa, só que agora acerto. Não, sabe bem, eu sou muito habilidoso, né? Aí eu não quero humilhar. É, habilidoso nas habilidades. Muito bem, muito bem. Eu não quero humilhar o chefe. Uai, sai do jogo. Não, falo de novo. Falo de novo. Vou mais uma. Vou mais uma. Vou mais uma. Vou mais uma. Cuidado com a bola no buraco. Eu não tava perdendo. Sabia que eu seria viado, mas...